Que nunca nos sintamos sós. Soledad Antes que o sol se vá Como um pássaro perdido Também te direi adeus Soledad, soledad Também te direi adeus Terra, terra morrendo de fome Pedras secas, folhas bravas Ai quem te pôs esse nome Soledad, soledad Sabia o que são palavras Antes que o sol se vá Como um gesto de agonia Que irás nos olhos meus Soledad Índiazinha Índiazinha tão sentada Na cinza do chão deserta Que pensas, não pensas nada Soledad, soledad Que a vida é toda secreta Como estrela Como estrela Nessas cinzas Antes que o sol se vá Soledad Nem depois não virá Deus Soledad, soledad Nem depois não virá Deus Pois só Ele explicaria A quem teu destino serve Sem vácuo na alegria Um coração Tão breve Sem vácuo na alegria Sem vácuo na alegria Sem vácuo na alegria Sem vácuo na alegria Antes que o sol se vá Como um gesto de agonia Cairás nos olhos meus Sou soledad Soledad Antes que o sol se vá Como um pássaro perdido Também te direi adeus Sou soledad Sou soledad Também te direi adeus Terra Terra morrendo de fome Pedras secas Folhas bravas Ai, quem te pôs esse nome Soledad Soledad Sabia o que são Palavras Mais uma vez Claire Jones Soledad Soledad Aplausos 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 O que é isso?